Mais uma oferta aqui na 4F Motors pessoal, no vídeo de hoje estou trazendo para vocês essa linda Kicks modelo SL do ano 2019 com apenas 29.800 km rodados, um carro de único proprietário com as revisões na concessionária, não tem batida, não tem ralado e a pronta entrega para vocês, beleza? Essa Kicks aqui pessoal, ela vem com uma motorização 1.6, gerando aí 114 cavalos de potência, atrelado a um câmbio CVT de 6 velocidades, beleza? Ela já vem aí com os freios a disco na dianteira e as rodas de liga leve no aro 17, ela vai fazer um consumo médio na cidade de 7,7 no álcool e de 11,4 na gasolina. Na rodovia é um carro que vai fazer 9,4 km com 1 litro do álcool e de 13,7 com 1 litro da gasolina, beleza? Ela já vem aí com os itens de segurança, como freios ABS, 6 airbags, o alarme antifurto perimétrico, vem também com a câmera de ré e a câmera 360 graus, que é aquela câmera que o carro já vem com câmeras embaixo dos retrovisores, na dianteira e traseira do veículo. E quando você engata a ré, o carro ele te mostra uma imagem de cima, para você ter uma melhor visibilidade da manobra que você vai fazer. Ela tem também o controle de estabilidade e de tração, os faróis com refletores duplos, os faróis de neblina e o limpador e lavador do vidro traseiro. Tem também as setas nos retrovisores e o sistema do Isofix para fixação da cadeirinha infantil, assim como a assistência de partida em rampa e o sensor de estacionamento traseiro, beleza? Como itens de conforto, é um carro que já vem aí com ar-condicionado digital, vem também com o banco do motorista com ajuste de altura, o volante com ajuste de altura e profundidade e também os bancos revestidos em couro, que nesse caso são na cor beige, não só nos bancos, mas também todo o painel e as portas do carro tem ali um revestimento em couro muito bonito, tá? Os retrovisores do carro são rebatíveis eletricamente e o banco traseiro é bipartido e rebatível, então você consegue baixar às vezes ali só um lado do banco, dependendo do que você vai carregar no porta-mala, tá bom? Também tem aí a chave presencial e o sistema do Start-Stop, beleza? É um carro que com a parte de infra-entretenimento, ele já vem aí com espelhamento celular, conexão Bluetooth e USB, o volante multifuncional e leitor de cartão de memória, beleza galera? Então se vocês gostaram dessa Kix, entre em contato com a gente pelo nosso site, pelo Instagram da loja ou então ligue aqui e agende a sua visita que eu tenho certeza que vocês vão adorar esse carro. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Um abraço!